Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o deputado federal Bibo Nunes relatou que o ex-presidente Jair Bolsonaro irá a Porto Alegre nesta semana, na data em que o Tribunal Superior Eleitoral iniciará o julgamento que pode torná-lo inelegível. O deputado contou, eu estive com Bolsonaro, falamos sobre isso e ele evidentemente está preparado. No Brasil em que vivemos, como acreditar na justiça? Se quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela? Quantas injustiças estamos vendo nos últimos anos no Brasil? O deputado afirmou acreditar que qualquer que seja o resultado, Bolsonaro sairá vitorioso. Ele disse, o presidente está preparado e não perde qualquer resultado que venha, Bolsonaro será vencedor. Bibo Nunes destacou também a realização de reunião do Foro de São Paulo no Brasil, comentando que Lula está trazendo aqui ditadores da pior espécie. Ele explicou que o objetivo do Foro de São Paulo sempre foi transformar a América Latina em uma grande nação comunista e, para tanto, o dinheiro dos brasileiros foi distribuído a outros ditadores da região. O deputado afirmou ainda que a vitória de Bolsonaro virá em massa com a eleição de milhares de prefeitos e vereadores no ano que vem e que a direita terá outros nomes em 2026, se for necessário. Ele disse, qualquer que seja o resultado, Bolsonaro será vitorioso. Obrigado. 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 Obrigado.